Precisa ser o que? Regenerado, é preciso consertar você, não é? Então o que acontece? Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você é regenerado, você é religado a Deus, você estava desligado de Deus, separado de Deus, você vai ser religado a Deus. Olha, você estava com defeito, então ia, é como se fosse, se você tivesse uma fábrica ali na esteira, passou a peça aí, ei, essa peça está com defeito, pega, joga fora, porque essa peça não pode ir no meio da produção aqui da fábrica. Nós não vamos vender a peça com defeito. Então você estava assim, com defeito, ia ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então você foi o que? Restaurado. Então essa fábrica aqui, ela pega você e vamos consertar. Qual é o defeito? Conserta, não joga fora não, conserta. Então você foi consertado, é isso que acontece. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Não quer dizer que o seu corpo vai ser feito outro corpo, você vai ficar comendo um corpo aqui na terra. Não quer dizer que você não vai ter desejo de pecar mais, você vai continuar tendo desejo de pecar. Olha só. Então você foi restaurado, religado a Deus. Mas, você vai ter que lutar agora contra o pecado. Olha lá. Deus pegou Josué e falou, agora atravessa o rio. Ah, tá bom, graças a Deus. Pronto, acabou. Não precisa lutar mais, está tudo bem. A terra é nossa. Deus diz, não, não é assim não. Você vai ter que destruir os inimigos que estão lá na terra, para tomar posse da terra. Olha só. Assim é a nossa vida de cristão. Então nós estamos com Deus, está tudo bem, nascemos de novo, mas só que agora tem uma vida pela frente para combater o pecado, vencer o pecado. Então temos que vencer. É uma luta. Vida cristã é uma luta cotidiana, uma luta diária. Então a regeneração é como se fosse aí um diploma. Você agora é uma nova criatura. Você agora é filho de Deus. Então viva na terra como filho de Deus daqui para frente. Você já foi restaurado, já foi consertado aí. Agora precisa, você daqui para frente, se comportar como filho de Deus. Tópico 2, a necessidade de regeneração. Para fazermos parte do reino de Deus, é preciso nos tornar a nova criatura e nascermos do Espírito. João 3,5 Que opera a vivificação em nós, pois ele é o agente da regeneração. O Espírito Santo faz brotar entusiasmo espiritual e vida abundante. João 7,38 Onde outrora havia morte, ofensa e pecado. Efésios 2,1 É o agir do Espírito pela palavra que faz germinar a vida no coração do salvo. Tiago 1,18 Então veja só, existe o reino das trevas e existe o reino da luz. Existe o reino de Satanás e existe o reino de Deus. Para nós fazermos parte do reino de Deus, nós temos que ser nova criatura. Temos que nascer de novo. Temos que ser filhos de Deus. Não tem jeito de pertencer aos dois reinos ao mesmo tempo. Você tem que decidir qual lado quer ficar. Tem gente que quer ficar em cima do muro. E Satanás diz, pode ficar em meio, está certinho, fica em cima do muro. Porque ele diz, o muro é meu. Então toma cuidado. Quem está em cima do muro pertence ao reino das trevas, de Satanás. Deus não aceita isso não. Veja? Cuidado com isso. Então você tem que decidir que lado quer ficar. E Deus diz bem claro. Quem ficar em cima do muro é o vomito. Eu não aguento morro, mas eu não aguento. Vomito, está nojo. Tímido. Não entra nos reino de Deus. Você tem que saber. Qual lado você quer ficar? Então decida. Quer ficar do lado de Deus? Então quem fica do lado de Deus, combate o lado de Satanás. Quem fica do lado de Deus, resiste. Ao chamamento de Satanás. As atrações do reino de Satanás. Então decida. Quer ficar do lado de Deus? Então fique. Então saiba, luz não combina com trevas. Não dá certo. Onde a luz chega, trevas tem que correr. Já a Bíblia diz, olha. Que comunhão tem luz com as trevas? Que comunhão tem entre filho de Belial e filho de Deus? Não tem comunhão nenhuma. Então cuidado com isso. Decida se você quer realmente o reino de Deus ou o reino de Satanás. Se quer o reino da luz ou o reino das trevas. Então a regeneração é o trabalho do Espírito Santo em nós. Que nos transforma em filhos de Deus. E vai agora nos dar uma vida espiritual. Uma vida alegre, feliz. Uma vida de lutar contra o pecado. Tópico 3, consequências da regeneração. É possível verificar se somos regenerados por meio de algumas mudanças que passam a fazer parte do nosso viver. O amor intenso a Deus, como está em 1 João 4, 19, 5, 1. O amor pelos irmãos, como está em 1 João 3, 14. A rejeição das coisas mundanas, como está em 1 João 2, 15, 16. O amor à palavra de Deus, como está em Salmos 119, 103. 1 Pedro 2, 2. O amor pelas almas perdidas, como está em Romanos 9, de 1 a 3. O desejo de estar em comunhão com Deus e adorá-lo, como está em Salmos 42, 1 e 2, 63, 1. Em Efésios 5, 19 e 20. A vitória sobre o pecado, a carnalidade e as práticas contrárias ao Evangelho, como está em 1 João 5, 18. Gálatas 5, 16. 2 Coríntios 5, 17. O conhecimento da vontade de Deus, 1 Coríntios 2, 12. Testemunho interior do Espírito Santo atestando nossa filiação ao Padre. Como está em Romanos 8, 16. O intenso interesse de praticar justiça, como está em 1 João 2, 29. Claro que não somos perfeitos. E que muitas vezes nos depararemos com a impossibilidade de manifestar essas mudanças o tempo todo. Mas, substancialmente, elas estão presentes na regeneração da pessoa. Então, você deve fazer aí um teste com você mesmo. Será que eu estou vivendo como um regenerado? Será que eu estou vivendo como um filho de Deus realmente? Porque, olha bem, se você olhar para a sua vida e você falar assim, mas um ano inteiro eu não ganhei nenhuma alma. Então, você tem a certeza de uma coisa. Você não está se comportando como um filho de Deus, como um regenerado. Você não está dando nenhuma oportunidade para o Espírito Santo trabalhar em você. Pode ter certeza disso. Você odeia seu irmão? Deseja que ele morra? Pode ter certeza. Você não foi regenerado. Tenha certeza. Você não gosta de Bíblia? Não lê a Bíblia? Tenha certeza. Você não está se comportando como um regenerado. Você está aí impedindo a ação do Espírito Santo na sua vida. Pode ter certeza. Você não ora. Não gosta de orar. Nunca ora. Pode ter certeza. Você está confrontando o Espírito Santo. Você não está se comportando como um regenerado. Então, você faça o teste aí. Tem muita coisa escrita aí. Olha aí. E você vai fazer o teste com você mesmo. Você vai ver. Será que você está se comportando como um crente? Como um filho de Deus? Será que você está permitindo a ação do Espírito Santo na sua vida? Ou você está resistindo ao Espírito Santo? Dê uma olhadinha na sua vida. Talvez você não esteja vivendo como filho de Deus. Você rejeita as coisas do mundo. Veja bem. Você combate o pecado? Então, veja a sua situação. Veja se você realmente está vivendo uma posição de regenerado. ou se você continua lá no mundo, gostando das coisas do mundo, amando as coisas do mundo, preso ao mundo e não tendo tempo para as coisas de Deus, não amando as coisas de Deus. Parte 3. Santificados em Cristo. Topo 1. Uma consequência da salvação. Topo 2. Um esforço pessoal. Topo 3. O desafio de sermos santos. Topo 1, então. Uma consequência da salvação. A santificação é o processo pelo qual o crente se afasta, separa do pecado, para viver uma vida inteiramente consagrada a Deus, desenvolvendo nele a imagem de Cristo. Romanos 8, 29. É o processo de cooperação entre o crente e o Espírito Santo, que se inicia no momento da justificação do salvo. Isto é, Deus vê o crente como santo, ainda que a santidade dele precise ser aperfeiçoada, como está em Efésios 4, 12. No processo de conversão, a santificação é otorgada ao cristão, porque Deus o vê santo, separado e amado por ele, o nosso Pai. Colossenses 3, 12. Nesse sentido, estamos firmados em Cristo, e os pecados não têm mais lugar em nossas vidas. 1 João 3, 6. Então, agora vamos falar sobre santificação. O que é santificação? Separação para Deus. Separação para uso exclusivo de Deus. Então, você vai ser separado para Deus. Então, você estava lá no meio dos outros, no meio dos pecadores, dos inimigos de Deus. Você foi tirado de lá. Então, você agora está no reino de Deus. Então, você está separado para Deus. Então, você deve se dispor a ser usado por Deus, porque você agora pertence a Deus. Antes você estava lá, se disponibilizando para ser usado por Satanás. Agora não. Agora você está em uma posição de filho de Deus. Você se entrega a Deus para ser usado por Deus. Você está separado agora para Deus. Veja só. Então, é como se fosse lá uma guitarra que a igreja compra. Será que nós podemos pegar essa guitarra que foi separada para tocar na igreja, e emprestá-la para alguém tocar lá no carnaval? Será que está certo isso? Está certo isso? Então, você vai ver. É absurdo. Como é que você vai pegar uma coisa que é consagrada a Deus para deixar ser usada por uma coisa consagrada a Satanás? Então, você já vê que é absurdo. Então, é você a mesma coisa. Você não pode se permitir ser usado para as coisas do diabo. Você tem que estar separado para Deus, para ser usado por Deus, para a obra de Deus. Então, isso é a santificação, a separação. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, aconteceu isso. Nós fomos separados para Deus. Fomos declarados santos. Por isso que Paulo, quando escreve a carta, ele escreve aos santos que estão na igreja e tal. Por quê? São separados para Deus. É a igreja. São filhos de Deus. Então, na hora que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você é um santo perfeito. Deus esqueceu todos os pecados. Se eu perdoo, tudo acabou. Agora, existe o nosso viver diário, onde nós vamos precisar, então, lutar contra o pecado e nos separar para Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos aproximar mais de Deus. Você fica aqui, grudado em Deus. Aí, quando o diabo vier, ele não consegue atacar você, porque você está grudado em Deus. Enquanto você estiver com Deus, não tem jeito. Ele sabe que o poder que está aqui é maior do que o dele. Então, resistir o diabo. Você primeiro se aproxima de Deus, depois resiste o diabo e ele fugirá de nós. É assim que acontece. Então, é a vida agora de santificação. É um processo. Você vai lutando contra o pecado, vai se separando para Deus. Você vai orando, vai jejumando, vai estudando a Bíblia, vai fazendo a obra de Deus, vai congregando. Tem um processo de salvação e de santificação. Tópico 2, um esforço pessoal. As Escrituras revelam que devemos almejar e priorizar a santificação. Hebreus 12, 14. Pois a nossa natureza pecaminosa insiste em resistir a esse processo. Romano 7, 14, 21. Deus anela pela santificação dos seus filhos, não por capricho divino, mas porque o pecado nos fere de morte e o nosso pai de amor não quer ver os seus filhos feridos, mortos no pecado, pois isso contraria a sua natureza amorosa. Assim, para estará ferido do pecado, ele enviou o seu filho para nos libertar do pecado a fim de vivemos para a vida santa. Então, agora, nesse processo de santificação na nossa vida diária, cotidiana, o que acontece? Nós vamos ter uma luta para lutar. O pecado vai nos chamar. O nosso corpo estava acostumado ao pecado. Então, aqueles desejos que ele tinha vai continuar nos chamando. Imagine. Você fumava antes? Então, as pessoas vão passar a fumar perto de você. O cheirinho do cigarro, as propagandas, os comerciais, você vê a pessoa fumando lá, navio, uma mulher bonita, carrão e tal, e você fala assim, se eu fumar, eu vou ter aquilo. Então, é atração. O mundo tenta te atrair. Você estava lá, veio para cá, está no reino de Deus agora, mas as coisas começam ali. Vem, 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 te chamando para você ir de novo para onde estava. Não vá pensar que não vai ter briga, não vá pensar que não vai ter atração mais para as coisas. Vem. Vem.